E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. Você sabia que um dos principais fatores para as empresas perderem a reputação é a desorganização, falta de gestão dentro dos próprios negócios? Então, sabemos disso, tá? Porque a gente age em cima desses pontos nas nossas empresas e nos negócios que a gente atende hoje durante o processo de mentoria, tá? É o conceito que a gente aplica em pequenas e gigantes empresas aí do mercado, tá certo? Que a gente tem aplicado durante os últimos 12 meses. A gestão do seu negócio, ela é fundamental. Então, vamos lá, algumas dicas que nós usamos nos nossos negócios e nesse negócio mentorado, tá certo? Primeiro de tudo, analise qual dos indicadores da sua reputação que realmente estão te afetando, tá? Te afetaram, fizeram perder. Foi o atraso, principalmente a reclamação, a mediação. Segundo, tá? De acordo com o seu termômetro, você pode estar numa situação diferente, tá? Se você tiver com o termômetro no laranja, o primeiro objetivo neta tem que ser voltar ele para o amarelo e depois do amarelo voltar para o verde. Se ele tiver amarelo, é voltar direto para o verde, tá? Então, trabalhe com objetivos por escala, tá? E subir uma escadinha. O próximo passo é identificar se o problema que causou o aumento do indicador, ele já foi resolvido. Tá? Identifica aí qual foi o motivo e age na causa, senão você vai continuar tendo esse problema, tá? E agora, vamos lá. Se você está com atraso alto, você vai precisar de mais vendas, só que com postagens pelo mercado de envios normal, tá certo? Porque não adianta fazer venda com entrega combinada nesse caso, tá? Para isso aí, você pode atuar, tá? Com itens de giro, essa é a minha dica. Pega para curvar, condições promocionais. E se você tiver no amarelo, você consegue ativar o Ads. Então, dá uma acelerada no Ads, tá? Tem que ser bem agressivo para poder recuperar logo essa conta. E se você tiver no Fulfillment, de preferência, tá certo? Coloque os itens do Full, porque eles não vão ter atraso nunca. E o Flex, que funciona aqui em São Paulo, ele também conta para ajudar nessa venda, porque ele é uma venda de mercado de envios 2. Então, se você tiver, você também consegue acelerar, tipo, ganhando relevância mesmo no amarelo, tá bom? Então, em caso de cancelamentos e reclamações, você tem que estimular a venda igual a gente falou, porque você não pode deixar virar um mês, senão vai ficando cada vez maior o que você precisa. E a vantagem é que você pode ter entregas fora do mercado de envios, tá? Só toma cuidado aí para quando você for fazer, né? Tem gente que faz as suas próprias compras, porque você pode ser bloqueado, ou ele pode desconsiderar diversas compras que você fez, tá bom? Então, duas dicas importantes, tá? Você pode inserir na segunda imagem do seu produto um aviso de que a sua reputação está amarela pelo motivo X, e que ela representa isso, o teu atraso é de tanto, tá? E que um outro ponto também que você pode trabalhar é pedir para quem já comprou, sendo transparente e honesto, para eles te ajudarem, tá? Se você tiver base de e-mail da sua loja, alguma coisa, peça, ou se não, pelo campo de mensagens, WhatsApp, faz uma oferta, às vezes, do produto que eles já compraram, numa condição especial, pedindo para eles te ajudarem, tá certo? Porque isso funciona também muito bem, a gente já aplica o momento do negócio. No mais, é isso, tá certo? Tem que acompanhar diariamente os indicadores do seu negócio, porque quando a gente perde, vai ficando mais difícil de recuperar, tá? Então, cuida sempre disso, faz análise do seu negócio, faz a gestão da sua empresa e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.